Esse espaço que vocês veem aqui atrás aqui é o Pousada Rodoviária. Foi a primeira rodoviária que surgiu aqui em Paracatu. Eu já difuguei essa pousada, essa pousada rodoviária no meu canal no YouTube, entre outras redes sociais. E sejam todos bem-vindos, né? Fica aqui bem entre a BR-040, né? E logo aqui também tem várias empresas, tem a Corpio Vap, tem o Hotel Catuí, tem o restaurante aqui em Paracatu, né? Com o mesmo nome. E sejam todos bem-vindos à nossa cidade. E aqui os ônibus param, né? Pra ir com destino à Brasília, entre outros lugares do Brasil, né? Que passam aqui por Paracatu, Minas Gerais. Um forte abraço. Meu nome é Douglas Caipes. E mais uma vez, né? Se inscrevam e compartilham com seus amigos e suas redes sociais. Muito obrigado a todos os munícipes de Paracatu, né? Muitos estão entrando aqui e comentando sobre o meu trabalho. Muito obrigado a todos. E desejo aí a todos nós, né? Que moramos na sua cidade. Muita evolução, muito progresso na empresa. E que dias melhores virão para o nosso povo, né? Que cada vez mais a cultura paracatuense cresça e se desenvolva mundo afora, né? E sejam todos bem-vindos à pousada rodoviária em Paracatu, Minas Gerais. Valeu! Aqui, aos redores da pousada Catuí, onde tem outras empresas, também tem esse posto de gasolina, que é da Copervap, né? Que é uma associação aí de fazendeiros, né? Até onde eu sei, né? E também os caminhões ficam estacionados aqui, paradas de ônibus, né? Entre outros aqui, os caminhoneiros, né? Inclusive, vou aproveitar aqui e mandar um forte abraço a todos os caminhoneiros do Brasil, né? Que fazem com que a economia cresça, desenvolva, né? E Paracatu, nós temos os nossos caminhoneiros aqui, a todos os nossos caminhoneiros aqui, né? Que fazem com que o escoamento de mercadoria paracatuense circula pelo mundo através dos seus caminhões, através dos seus serviços, dos seus trabalhos. Forte abraço! Bom dia a todos os trabalhadores aqui, né? Que estão exercendo aí a função desse posto de gasolina que pertence à Copervap, entre outros lugares aqui, né? Entre outras empresas que se encontram aqui em Paracatu e que fazem com que a economia de Paracatu gire e crença cada vez mais através dos recursos, através dos impostos que essas empresas pagam para se manter aqui, né? E vamos continuar acreditando aí que dias melhores virão aí e que vamos atrair cada vez mais atenção de turistas, né? Pessoas, né? Que venham à nossa cidade e compartilham aqui de todos os benefícios que Paracatu pode nos oferecer. Meu nome é Douglas Caifes e um forte abraço a todos os paracatuenses, a todos os brasileiros, a todos os patriotas, a todos os mineiros, a todos em torno do nosso território nacional. Valeu! e aí e aí e aí e aí Tchau.